Finalmente é sábado, são quase 11, a tempo do terceiro treino livre e finalmente posso ver porque ainda não vi nenhuma sessão de treinos. Nenhuma. Nem na quinta, nem ontem, nem hoje de manhã não vi Fórmula 2, nada. E entretanto, Mel, queres trabalhar? Ah, já deu. Toto! Olá, bom dia! Hum, outra vez? Será que tenho que ligar para o Mel? Ai, por favor, trabalha! Ai, o que é que eu fiz a Deus? Pizu, tu pagaste a conta da Mel? Pagaste a conta da Mel? É que não dá? O que é que se passa? Ai, o carro da McLaren é lindo. Eu não sei porque é que disse que não gostava no início. Era bem, eu não disse que não gostava. Eu disse que eu gostava das cores. Não gostava era das linhas. Nós já tivemos alguma asespina. Acho que não, pois não. Ai, não me ponham este ângulo de câmera. Ai, eu odeio. É uma ansiedade que me dá. Aquela câmera na asa. Ai, Jesus. Pertinho do chão. Ó, venta, ele vai em frente. Assim cortas caminho. E ganhas uns segundos, pá. Nos treinos, ninguém te vê. Os Ferraris são-me a dar tanta esperança. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Rolando atrás do Leclerc. Ai, Jesus. Outra bandeira amarela. Diz-me o que é que tu achas que é? Não. Briga. Mal educado. Ui. Oh, Latifi. Ponto. Oh, bandeira vermelha. Vocês não querem é fazer mais nada. O meu sonho. Eu nunca vos disse. Mas o meu sonho é ser policicinadeiro. Eu acho que tenho os mobros certos. Estás bem? Estás bem? Oh, anda lá. Sai do... Estou nervosa. Eu quero pô-lo para o clérigo. Vê, amizinho. Ó, para pô-los três. Hã? Hã? Deixem-me passar, Ricardo. Até eu falho a pesagem todas as semanas. Não. Não. Não, não vais atirar o... não. Não. Ah. Até ele passa o Q2. Três milésimos. O Charles passou o 10. Jesus, o Sainz tirou dois décimos. Oi, 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 oi. Ui, oi, oi, oi. Viam... Vou, 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 vou. Viu? Tu, 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 tu. Corvado apertado. Ah, apanha aqui o trânsito. Imagina eu, vamos do Q2. Ai 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 Não vai começar, não vai começar, não vai começar. Mas ele está bem, ele não está bem. Já estava em terceira. Pronto, agora fica assim até ao final da corrida. Acho que sim, acho que sim. Pega aí no comando. Tira-me lá os dois primeiros da frente. A que volta é que vocês acham que o Verstappen vai dobrar o Mazapina? Eu digo à volta 24. Um pouco mais tarde. Olha o Schumacher! Olha ali a passar mesmo. Eu como do cocô. Deixa o Beto a limpar. Óbido! Foste tu que podes pegar no seu telefone! Ponto, perdemos o Hamilton e ir às boxes. Olha! Olha! É trecho! Oh não! Vente lá em cima! É treceiro! Coitado! Afinal há muitas reais. Eu não ouvi-se tão bem. Coitado, olha! Não entra. Não. Foi mais alto. Olha, e se nós tivéssemos perdido isto? Vai, 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 vai! Será que vou dobrar o Hamilton? Isso é que era. Também não sou má, mas... Beto em quinto lugar na Aranha. É a maior surpresa. Mas também está em terra de ninguém. 24 e 3 para trás. O que é que há cá em casa para o comer? Arroz? Ah, para o chum e ceitã. E arroz. Boa, mereceu. Muito bem. Muito bem, Sainz. Sainz. Também merece. Ai, não calma! Ainda não passou! Ainda não passou! Ainda não passou! Ainda não passou! Yes! Ai, agora é como é que tira. Quase ser a dieta. Ainda tens de continuar na banana! Ainda tens de continuar na banana! Já íamos! Já íamos! Já íamos! Já íamos! Max! Max! Super Max! Max! Olha aquele! Lu, colhe o chão! Não chão! Ah, que lindo! É isso! Ah, que lindo! Já estamos agora embora! Chorro! Chorro! Eu não fico! 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 Olha!